Você quer saber quanto tempo falta para se aposentar? Ficou confuso com a reforma da Previdência e não sabe mais quais são as novas regras? Sem problemas, o vídeo de hoje vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos nessa? Solta a vinheta, Jeremias! Fala pessoal, tudo legal? Alfredo e Informadão por aqui e você está no maior canal de benefício do governo, do Brasil. É o único canal que responde as suas dúvidas aqui nos comentários. E o mais legal, pessoal, quem se inscreve no canal é tratado com tapete vermelho. Como assim, Informadão? Nossos inscritos são respondidos primeiro que todo mundo. Como costumamos dizer, é tratamento VIP. Por isso, se inscreva no botão aqui embaixo para não perder nenhuma informação sobre INSS, Bolsa Família, Auxílio Emergencial e muito mais. E, claro, o mais importante, você vai ter a sua dúvida respondida pela nossa equipe especialista em benefício do governo. Deixa logo o seu joinha aí se gostou do tema, porque agora vamos ao vídeo sem enrolação. Você que sonha em se aposentar já pode começar a se planejar com antecedência para o período de inatividade. O INSS, o famoso Instituto Nacional do Seguro Social, disponibiliza, desde o ano passado, um simulador muito bom, totalmente atualizado, pessoal, com as regras aprovadas com a reforma da Previdência. Para quem não sabe, a reforma entrou em vigor a partir de novembro de 2019. Ela endureceu as exigências para a concessão de aposentadorias, aumentando pontuações, idade e também um tempo mínimo de contribuição. A antiga aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta. Hoje em dia, além de ter tempo de contribuição, é necessário ter uma idade mínima. Que idade é essa, informadão? Para os homens, 65 e para as mulheres, 62 anos. Antes de tudo, para saber quanto falta para a sua aposentadoria, você precisa ter em mente qual dos três grupos de trabalhadores se encaixa. Em primeiro lugar, está quem já tinha atingido os requisitos mínimos para algum tipo de benefício até 13 de novembro de 2019. Essas pessoas não serão afetadas pelas regras instituídas com a reforma, nem pelas regras de transição, uma vez que, por lei, fica resguardado o direito adquirido. Vamos dar exemplo? Por exemplo, Lúcio, em outubro de 2019, já tinha 37 anos de contribuição. O mínimo necessário eram 35 anos, porém Lúcio ainda não pediu a sua aposentadoria. Ih, Lúcio, está dormindo no ponto, hein? Se eu fosse você, já teria pedido há muito tempo. Mesmo assim, ele não é atingido pelas regras atuais, pois Lúcio já tinha direito de se aposentar pela regra antiga. É o famoso direito adquirido, pessoal. Em segundo lugar, estão os trabalhadores que começaram a contribuir para o INSS só a partir do início da validade da reforma, novembro de 2019. Para esse grupo, serão aplicadas as novas regras de elegibilidade trazidas com a reforma. É o caso do nosso amigo Enzo. Enzo conseguiu seu primeiro emprego em janeiro de 2020. Nessa época, já tinha sido implementada a reforma da Previdência. Sendo assim, ele será totalmente atingido por regras novas. Por fim, em terceiro lugar, estão aqueles trabalhadores que, no momento da aprovação da reforma, já estavam no mercado de trabalho, mas que ainda não tinham atingido os requisitos mínimos para a aposentadoria. Esse grupo, pessoal, é o mais volumoso e entra nas famosas regras de transição. É o caso da nossa amiga Celeste, pessoal. Celeste tinha 29 anos de contribuição quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Tadinha de Celeste. Só faltava um ano para ela se aposentar. Quando tudo mudou. E agora, o que vai acontecer? Celeste vai se sujeitar às regras mais duras de uma hora para outra? Não, pessoal. Celeste vai entrar na regra de transição. Você tem que ficar atento, pois a maioria das exigências muda a cada ano. Com exceção do pedágio de 50% ou do 100%. E da regra de transição para as aposentadorias especiais por insalubridade, por exemplo. Ainda nesse vídeo, vamos falar mais sobre regra de transição. Fique ligado, hein? Os trabalhadores que querem saber quando e como irão aposentar, poderão fazer uma simulação pelo aplicativo, o Meu NSS. É possível consultar quanto tempo de contribuição ou quantos anos de idade faltam para o segurado atingir os requisitos mínimos para a concessão de algum tipo de aposentadoria. O sistema já está atualizado com as exigências aprovadas na reforma da Previdência. A consulta pelo simulador do Meu NSS inclui essas regras de transição, também aprovada com a reforma. Elas valem para o trabalhador que já estava no mercado de trabalho, quando a reforma começou a valer, mas que ainda não tinham atingido condições para nenhum tipo de aposentadoria. Fique atento, pessoal. As regras de transição mudam a cada ano. Em 2021, o segurado já tem novos requisitos. Só as regras de 50% e 100% do pedágio que não mudam. Clique aqui no card para ir para o vídeo que fala especificamente sobre as regras de transição. Nele você vai saber qual é a mais interessante para você. Mas, informadão, me diga o seguinte. Como é que eu faço para usar esse tal simulador aí? Muito bem, meu querido Aderbal. Vamos ensinar o passo a passo como fazer para utilizar essa ferramenta tão útil que o NSS disponibiliza. Primeiro, você vai acessar o Meu NSS pelo aplicativo ou pelo site meu.nss.gov.br. Se você está usando o celular ou o computador, não tem problema. O caminho que vamos mostrar aqui é o mesmo. Se já tiver senha, clique em entrar. Se não tiver, vai fazer o cadastro. Fez o cadastro, vai abrir o Meu NSS e procure a opção Simular Aposentadoria. Você está vendo aqui na tela onde fica. Vai clicar em Simular Aposentadoria. O simulador mostrará a idade e o tempo de contribuição do segurado em anos e meses. No exemplo que trazemos aqui no nosso vídeo, o nosso segurado tem 55 anos de idade e 17 anos e 5 meses de contribuição. O simulador, então, vai mostrar quanto tempo falta para ele se aposentar por idade pela regra atual e se tem direito a alguma regra de transição. No caso dele, ele vai se aposentar só com 65 anos pelas novas regras e não tem direito a nenhuma regra de transição. Confira aqui na tela, pessoal. Ele é muito simples e muito fácil de utilizar. Se você clicar no lápis que aparece ao lado da informação do tempo de contribuição, o sistema mostrará os vínculos de emprego e as contribuições registradas. É importante comparar essas informações com aquela que tem na sua carteira. Se houver diferenças, será necessário realizar o acerto de vínculos no momento em que for solicitar algum benefício ao INSS. Vamos exemplificar para ficar mais claro. Clicando no lápis, aparecem os vínculos trabalhados com a entrada e saída da empresa, conforme você vê aqui na tela. Vamos supor que você olhou na sua carteira e viu que você não saiu da empresa Santos Menezes em 30 de setembro de 81, e sim em 30 de setembro de 82. Nesse caso, você vai clicar no lápis novamente e ajustar a data de saída para 30 de setembro de 82. Então, vai clicar em confirmar. Na tela, você pode ver aqui como você vai fazer, ok? Importante observar que essa alteração só vai valer para a simulação da aposentadoria. No caso que citamos aqui, vai aumentar um ano de contribuição. Quando for dar entrada na aposentadoria oficialmente, será necessário, pessoal, apresentar documentos que comprovem que a saída da empresa se deu em 82, e não em 81. Nesse caso, você vai digitalizar sua carteira de trabalho inteira e anexar o pedido pelo meu INSS. Na tela que contém os detalhes da contribuição, é possível adicionar novos vínculos, caso ele conste na sua carteira de trabalho, por exemplo, e não conste no sistema do INSS. Para adicionar algum vínculo, clique no maisinho, e depois preencha a data de entrada e data de saída. Então, clique em confirmar. A contagem não é oficial. Pessoal, é importante ressaltar que a contagem apresentada no simulador é apenas uma demonstração. O cálculo oficial dependerá, é claro, da análise técnica do INSS, após você solicitar o benefício. O novo ano traz mudanças nas regras de acesso a alguns benefícios concedidos pelo INSS. Essas novas regras valem para quem passou a completar o direito ao benefício a partir de 1º de janeiro de 2021. Caso queira saber mais quais foram as mudanças dos critérios da aposentadoria, clique no card aqui em cima. Temos um vídeo completo e detalhado sobre o tema. Então agora vamos para o resumão do Informadão. Resumindo é o seguinte, pessoal. Quer saber quanto tempo você tem de contribuição e quanto tempo falta para aposentar? É fácil. Utilize o simulador do INSS. Nele você vai saber quanto tempo de contribuição você tem e quanto tempo falta para você se aposentar. O mais legal é que ele dá se você vai se aposentar pelas regras novas ou se pode aposentar pela regra de transição. E ainda, qual será a melhor regra de transição para você? Então ele pega 5 regras de transição e faz o cálculo qual você vai conseguir atingir primeiro, caso, é claro, tenha direito a alguma delas. Se não tiver direito a nenhuma delas, você vai cair na regra geral dos novos critérios a partir da reforma da Previdência. O simulador é muito simples e muito fácil de utilizar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar o acesso, tá bom? Ficou clara a explicação, pessoal? Caso ainda permaneça com dúvida, pergunte no comentário fixado. Gostou do vídeo? Clica no joinha para expressar sua opinião. Posso te pedir outra coisa? Ah, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp com sua família e amigos para que eles fiquem bem informados. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência e audiência de vocês e até a próxima. Tchau, 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 tchau.